E aí E aí Uhul Vambora Olha ele ali, no toque ali Está bem aqui na frente, filha da mãe Aqui, deixa eu dar um pouquinho de vinha para ver se eles saem Caracido Desculpa o palavrão Você viu que eu estava deixando cair a isca um pouco no fundo? Porque aqui está um pouquinho mais fundo Cadê ele? Está abrindo o seu Deixa passar Deixa passar Deixa muito ligeiro Hã? Está bem aqui Ah, eu quero, é verdade O seu é comprido Ah, eu quero sim, velho, fazer um favor Por favor Ah, no meio dessa galera não tem jeito de enroscar De não enroscar, mano Ô, você mesmo passa aqui Vem ver se você consegue, meu irmãozinho Vai saber se você não consegue Olha Olha Oi É Você viu só na pontinha da vara, né? Caralho Que essa isca, ela é cinque Então ela vai afundar Você deixa afundar um pouco e traz Deixa afundar um pouco e traz Eu vou dar um pouquinho de linha Para ele ficar mais longe do poito Olha como ele está aí, ó Um pouquinho mais na frente Ali, ó Você vai ter que tirar ele reto e puxar para cima Aí, ó Aqui, ó Você quer tentar pegar para cima? Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que está daqui para lá, ó Ui, está quase, mano Onde ele está? Aí, aí, saiu Aí, saiu Já passa ele, ó Caralho Bicho embocado, mano Caralho Você viu? Isso E o louco, cara Não queria vir, não, mano Hã? Não queria vir Sem vergonha Olha, desse tamanho o bicho tem força Como que pode? O bichinho é bravinho, né? Bom Aí, ó, brother pegando mais um Espera aí Deixa eu chegar aí perto, meu irmão A esquinha lá do brother? É? Boa Eu estou falando, é nozesquinha pequenininha Fala aqui seu nome e a cidade, meu irmão Seu nome? Anderson Pirulito Anderson Pirulito Ó lá Deixa eu colocar aqui mais Aí, é nozes Tamo junto, meu irmão Valeu, hein, obrigado Vão pegar muito mais Então vambora Aí, garantido? Aí, aí, aí Não pula na minha cor Meu, essas esquinhas pequenas, gente Eu não estou conseguindo achar um zol, né? Como eu falei no vídeo de ontem Que eu postei ontem Que é de antes de ontem Ó Ó, a Tric Junior Eu estou fazendo o lote, né? De isca nacional também De mini e micro Essa daqui deve ter quatro gramas Para quatro gramas e meio Quatro e meio a cinco centímetros A Iara Tric Junior, tá? Indico Já peguei um amarelão Que eu não filmei Tá lá no Brother E vambora para a pescaria hoje, gente Vambora Garantido Estamos aqui no Santista No terceiro cotovelo Fui jogar um stick, né? Que está com alga No meio das galhadas Olha o que que entrou Piranha Na Raptor De stick Eu vi que ela atacou Achei que ela fosse até traíra Mas piranha na superfície stick, hein? Vai entender, hein? Que negócio doido Gente do céu Meu alicate está caindo Ainda bem que flutuou Ah, é piranha Você vai levar, né? Estava até esquecendo Quase que eu jogo É nóis garantidos Uh! Olha o Brother pegando um tucunaré Vai vendo? Garantido Só foi a chuvinha aumentar, né? Olha a coisa linda Quer ver, Garantido? Espera aí Espera aí Está chegando, meu filho Bonito, hein? Bonito, hein? A varinha engoliu água Vai lá, Garantido Olha que amarelo bonito Eita, coisa linda É nóis garantidos Olha lá É nóis Naaais Tchau Tchau Tchau